Bom dia, galera! E como estamos? Eu estou aqui chimarreando. Essa erva vem diretamente lá da Argentina. No mês de novembro, a gente fez uma viagem pra lá, né? E tava muito bacana, muito legal. E como eu amo tomar um chimarrão, eu não podia deixar de trazer a minha erva. Hum! Vou mostrar pra vocês a erva que eu trouxe. Esta erva aqui, pessoal, meninos e meninas, todos. Esta daqui é da Argentina, estão vendo? Da Argentina. Vou mostrar aqui. Esta é da Argentina. Esta daqui é do Paraguai. Esta daqui eu ganhei da minha sobrinha, diretamente do Paraguai. Os vizinhos deles lá têm uma plantação. Erva São José. Erva Mato São José. Este é lá de perto de Mingaguaçu. Mingaguaçu. É. Mingaguaçu. E eu amo tomar chimarrão. No tempo quente, eu tomo tererê. No tempo frio, mais frio, eu tomo chimarrão. E está aqui. Este aqui também é da Argentina. Viste? Este é da Argentina também. Este é do Paraguai. Não, este é da Argentina também. Erva da Argentina. Então, como eu amo, eu não podia perder a oportunidade de trazer minhas ervas. Falou, galerinha! Vou terminar de tomar meu chimarrão. Então, eu vou terminar de tomar meu chimarrão. O idioma do Paraguai sem什inho de frio,